No Palácio da Princesa Lorena, os intelectuais da França se reuniam para discutir ideias. E havia um frequentador ali, um matemático muito famoso chamado D'Alembert, que dizia que não há Deus, e propagava a racionalidade, e divulgava suas ideias, dizendo que Deus não existia. D'Alembert era amigo íntimo do filósofo Voltaire, que divulgava essas ideias também. D'Alembert, então, naqueles jantares, diante da Princesa Lorena, ele se gabava, dizendo não a Deus, e os que acreditam em Deus são ignorantes, supersticiosos. Eu não acredito em Deus, porque eu não sou ignorante, eu acredito só na matemática, e só no mundo físico. Eu e o grande Voltaire, e ele se gabava disso. A Princesa ouvia atentamente as suas ideias. Um dia, a Princesa disse para ele, Meu caro D'Alembert, você não é o único neste palácio que é ateu. Você não é o único que não adora a Deus. E D'Alembert, acreditando que tinha feito ali uma discípula, Ele disse, Ah, quer dizer que eu não estou sozinho com as minhas ideias? Existe alguém mais aqui, neste palácio, que concorda comigo e não acredita em Deus? Ela disse, Sim, você não está sozinho. Lá fora, no estábulo, tem muitos que não adoram a Deus. E nos pátios, também muitos cães, que nem sabem que Deus existe. E D'Alembert, com muita ironia, já sentindo um pouco de vergonha, porque estava sendo comparado aos cavalos e aos cães, aos irracionais, ele disse, A Princesa está me comparando aos animais irracionais? Ela disse, De jeito nenhum. Porque nenhum jumento, nenhum boi, nenhum cão, nenhum animal irracional, apesar de não adorar a Deus e nem acreditar em Deus, nenhum deles, fica se vangloriando das suas ideias, como você faz. E o matemático D'Alembert ficou muito envergonhado, amigo íntimo de Voltaire. E você quer saber como o filósofo Voltaire morreu? Quando ele estava à morte, ele se apegou ao médico como única esperança e ofereceu tudo o que ele possuía para que o médico lhe prolongasse a vida por mais seis meses. E o médico disse, Você pensa que eu sou Deus para fazer isso? Desesperado, Voltaire chamou um sacerdote, escreveu uma retratação, expulsou os companheiros ateus da sua presença. Dois meses depois de intensa agonia, tangendo os dentes, ele clamava, Ó Cristo! Ó Senhor Jesus! Ele virava o rosto para a parede e dizia, Pobre de mim! Vou morrer abandonado por Deus e pelos homens. Nos últimos momentos, alguém tentou fazê-lo aceitar Cristo pela fé, mas ele, com a voz fraca, ele dizia, Não me falem nesse homem. A sua morte foi tão agonizante, tão horrível, que a enfermeira, que o acompanhou até os últimos momentos, ela disse estarrecida logo após que ele morreu. Ela disse, Mesmo que me dêem todo o ouro da Europa, nunca mais na minha vida, eu quero presenciar a morte de um ateu. Como enfermeira, foi a morte mais horrível que eu já assisti em toda a minha vida. A pior coisa que tem é a morte de um ateu. Mas mesmo o ateu acredita, ele acredita que não há Deus. Mas quando ele chega ali na morte, no portal da eternidade, ele tem uma visão das chamas que o aguardam e ele diz, Miserável homem que sou! Um outro ateu chamado Francis Neuport dedicou a sua vida a divulgar o ateísmo. Mas quando ele estava para morrer, ele diz, Donde vem esta guerra no meu coração? Que argumento existe agora para me ajudar? Como vou afirmar que não existe inferno quando eu sinto o inferno dentro do meu peito? Posso afirmar que não existe futura retribuição quando eu já estou no juízo? Miserável homem que sou! Ah, se eu pudesse me deitar durante mil anos no fogo do inferno para comprar o favor de Deus! Mas não adianta eu desejar milhões e milhões de anos não diminuirão os meus tormentos! Oh, eternidade! Oh, eternidade! Oh, eternidade! Você que está me escutando, eu estou aqui para falar para você que Deus não tem prazer algum na morte do ímpio nem na morte do pecador! Quando a princesa Lorena disse para aquele matemático D'Alembert que ele era pior do que um animal irracional porque um animal irracional não fica se gabando que Deus não existe em Isaías capítulo 1 verso 3 Deus diz o seguinte o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono mas você não tem conhecimento de Deus e nem o entende meu querido minha querida ouve agora a voz a voz do evangelho a voz da palavra de Deus abre o teu coração neste momento você creia ou não Deus existe e Deus não precisa de você é você que precisa de Deus e se você acha que faz algum favor em aceitar Jesus como teu salvador saiba que é Jesus que faz favor de aceitar você como pecador mas se você quer garantir a paz eterna e a vida eterna então receba Jesus Cristo como teu salvador porque escrito está que todos quantos o receberam recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus e quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte você não terá medo nenhum porque junto contigo estará o autor da vida nosso senhor e salvador Jesus Cristo a vitória a tento a